Olá, está começando o ES News Entrevista aqui na tela da Rede TV Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, que bom ter a sua audiência e também a sua companhia logo pela manhã e também pelas tardes aqui na nossa programação da Rede TV Espírito Santo. Hoje no programa a gente traz um convidado para lá de especial, um amigo que tem quase 40 anos de advogado e também uma carreira longa como procurador do município de Vila Velho. Meu convidado é José Ribamar. Seja muito bem-vindo, uma alegria te receber. Da mesma forma, é uma alegria estar aqui mais uma vez a seu convite para que a gente possa conversar um pouco sobre essa carreira, conversar um pouco sobre a vida e a partir daí a gente tentar buscar levar para a nossa sociedade uma forma de vida que cada um deve ter. Pois é, eu gosto muito de ouvir histórias, né? Eu gosto muito de conhecer um pouco mais a história das pessoas. E Babamar já é um amigo de tantos anos, já o conheço, conheço a sua família também. Um abraço aqui para o João, Babamar, para a série, para a Nilma, para todo mundo que acompanha. Eu sei que tem muito carinho por toda a sua família, mas uma história que traz uma experiência de vida espetacular. Não é à toa que você já está escrevendo, inclusive, um livro com alguns relatos e alguns momentos importantes dessa história, dessa sua trajetória, né, Ribamar? Sim, eu observei que, na verdade, cada um tem sua história, né? E eu observei que nós temos, assim, vários momentos emocionantes da vida como advogado e como procurador, que eu falei, olha, a partir de agora eu vou escrever essa história, casos emblemáticos, casos emocionantes que eu vivi, que eu me emocionei na advocacia com a minha assistente, doutora Nilma, né? Aonde eu quero mostrar à sociedade de que cada um pode contar a sua história, né? E isso é importante, porque a gente tenta, a partir daí, valorizar não só o nosso trabalho, mas também mostrar para as pessoas, não o processo, mas o que o advogado vive para chegar a uma determinada conclusão positiva ou negativa dentro de um determinado caso. Isso é muito interessante, né? Porque a gente está falando de uma trajetória muito longa na advocacia, no direito. São quase 40 anos de direito, não é isso? São quase 40 anos que eu falo, Fabiano, sol a sol, lua a lua. Eu nunca desisti da advocacia. Eu sempre vivi a advocacia com muita empolgação, colocando na frente o interesse que me vem a ser contratado com o objetivo de se chegar à pacificação dentro da sociedade. Abamar, como procurador de Vila Velha, já são quantos anos? Como procurador de Vila Velha, já são 38 anos. 38 anos. 38 anos. Também quase 40 também. Quase 40 também. Quase 40 também. Quase 40 anos. E aí a gente passou por vários prefeitos. Eu ia dizer isso, né? Várias administrações desse período, né? Várias administrações nós passamos. Quase 10 prefeitos aí, mais ou menos, né? Eu creio que 10 ou mais prefeitos nós passamos, né? Cada um com o seu perfil, com a sua modalidade de ser. Uns mais próximos da gente, outros não. Mas eu sempre me coloquei como um servidor público que estou à disposição da administração pública. Até porque um procurador, ele não é um advogado. O procurador, ele visa estar orientando o munícipe. Ele visa fazer a defesa do município. Mas ele precisa estar sendo um representante judicial, jurídico do município. Isso é muito importante, né? Explicar para o nosso telespectador e também para o munícipe o papel também do procurador, né? Eu acredito, Iba Mar, que ao longo desses, como a gente falou, quase 40 anos como procurador, além de ter passado por vários prefeitos, acompanhado várias administrações, também muitos casos emblemáticos, também importantes, ou mesmo curiosos, você acompanhou ou mesmo ajudou a desenrolar em prol do município, né? Sim, nós tivemos um caso que eu acho extremamente emocionante, que é o caso de Mangal. O caso de Mangal está sobre uma área de um lixão, onde havia uma demanda, há uma demanda para retirar essas pessoas do lixão. Hoje são mais de 500 famílias e estudamos o processo e verificamos de que essa situação, ela somente pode se dar a partir de uma análise técnica de que se pode ou não estar evitando a saída das pessoas depois que você fizer tecnicamente essa análise. Então, foi feito, uma perícia está sendo feita, uma análise técnica está sendo feita, até a pedido do próprio tribunal, objetivando saber o seguinte, pode tratar da área com as pessoas lá ou as pessoas teriam que sair para tratar da área. Então, está nessa fase e via de consequência, a partir do momento que se estiver verificado de forma conclusiva a situação, é que se poderá estar concluindo se se retira ou não as pessoas do local. Essa é a orientação que tem a decisão do tribunal e a gente entende que, como procurador-geral que eu já fui, eu creio que esteja se conduzindo dessa forma para se chegar à melhor solução e resguardando até a vida das pessoas. Claro, com certeza. Nós tivemos também um caso de zumbi dos Palmares, onde é um caso muito interessante, que o trator ia passar por cima dessas famílias que tinham ocupado aquele local. e nós tivemos um desembargador, o desembargador Cupertino, que ele era o vice-presidente do tribunal à época e ele chegou para mim, assim, de uma forma, assim, muito respeitosa e falou bem assim, Doutor Ribamar, entre aplicar o direito e fazer a justiça, eu prefiro fazer a justiça. Eu vou caçar, eliminar, dada pelo juiz. E ele caçou a eliminar, dada pelo juiz. Lógico que eu conto isso com mais detalhes, porque depois houve, nós tivemos de ir até o Superior Tribunal de Justiça para poder caçar uma nova decisão que o tribunal deu mandando retirar. Eu tenho certeza que esse livro vai trazer muitas histórias emblemáticas, interessantes, que vai valer a pena ler. Eu já disse para ele que eu quero ser um dos primeiros, quando estiver pronto, eu quero receber e quero trazê-lo aqui novamente no programa. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o rápido intervalo, Ribamar. Daqui a pouquinho a gente volta, vamos continuar conversando um pouco mais sobre a sua trajetória, sobre a sua história. E um detalhe curioso, eu já vou deixar o pessoal de casa ali com água na boca falar do lado chefe do Ribamar, porque poucas pessoas sabem, mas ele também tem o lado chefe, ele cozinha maravilhosamente bem lá na pousada dele, lá nas montanhas capixabas. Mas isso é no próximo bloco, a gente volta já já com o nosso programa. Não saia daí. E aí E aí Estamos de volta com o nosso programa Hoje recebendo aqui em nossos estúdios O advogado e procurador Do município de Vila Velha, José Ribamar Nós falamos um pouquinho sobre o livro Que ele está escrevendo no bloco anterior Que conta um pouco dessa trajetória De quase 40 anos no direito E também quase 40 Também como procurador do município de Vila Velha Ribamar Agora eu prometi no finalzinho do bloco anterior Que a gente ia falar um pouquinho Sobre um outro lado que talvez nem todas as pessoas conheçam Que é o lado chefe Que cozinha maravilhosamente bem Tem esse outro lado, inclusive, de doma E tudo profissional, né, Ribamar? Sim Sim Eu falo que eu sou o chefe da minha cozinha Lá eu sei o tempero que eu vou estar fazendo Eu sei o que eu vou estar servindo Lógico que é uma cozinha tradicional Eu não sou de ficar construindo determinados pratos Fora daquilo que é a tradição Eu tenho uma concepção sobre isso aí Mas as pessoas têm gostado Tá na pousada, recanto, dizia As pessoas têm gostado Eu sou suspeito porque sou amigo Mas frequento há muitos anos já E vou dizer que é espetacular Inclusive vou falar aqui uma novidade Que eu sei que vocês lançaram recentemente É a feijoada aos sábados Eu experimentei E eu vou falar a verdade aqui Eu nunca comi uma feijoada tão gostosa como aquela, Ribamar Realmente a nossa feijoada no tempero da Nilma, né É uma feijoada, eu falo que é uma feijoada democrática Porque você tem dez itens que são ofertados Você escolhe cinco que vão para a sua mesa Né Então com isso aí você come aquilo que você mais gosta Não fica aquela coisa de você colocar tudo Ou colocar determinados ingredientes que a pessoa não gosta Então é uma feijoada democrática É uma feijoada que realmente Eu considero o sabor do nosso feijão Ele é maravilhoso, né O sabor da nossa feijoada é maravilhoso E com isso a gente tem assim Recebido um público bacana Que gosta de feijoada De curtir aos sábados essa feijoada E tem aprovado o gosto da nossa feijoada Eu comi e aprovei Eu considero, eu tenho que logicamente falar É a melhor feijoada das montanhas Eu diria mais, é a melhor feijoada do Espírito Santo Obrigado Porque eu já comi algumas vezes em outros lugares E a sua foi a melhor lá, que eu já comi É a opinião do Fabiano Modesto a opinião do Fabiano Mas eu gostei muito Agora, tudo isso lá na pousada Recanto Lisê Lá em Marechal Floriano Bem próximo ali de Pedra Azul, não é isso? 25 quilômetros de Pedra Azul É, nós estamos bem próximos Nós estamos a 25 minutos de Pedra Azul 25 minutos do zoológico Nós estamos ali centralizados naquela região É uma pousada confortável Você conhece É uma pousada que visa atender A família que atende É o João Ribamar como gerente É a Nilma como assistente É a Sérgio, a minha esposa como governanta E a gente É o meu filho José Paulo Com a parte elétrica Para resolver os problemas Então, nós temos conseguido evoluir nisso aí É isso aí Ribamar, o tempo está acabando Eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui no nosso programa Foi um prazer te receber Compartilhando um pouco aí da sua trajetória de vida Desses quase 40 anos de direito E também de procurador em Vila Velha E também falando um pouco desse hobby Que eu sei é uma paixão sua A cozinha E também levando todo esse prazer No paladar aí para os seus convidados Para os seus clientes também Muito obrigado por ter vindo, viu? Nós agradecemos a você, Fabiano A RedeTV Ao meu querido Idalesso É um cara que tem um sonho por uma Vila Velha diferente E agradecemos ao convite Estamos à disposição Quando você nos chamar aqui Principalmente com o lançamento do nosso livro no próximo ano Quando a gente faz os 40 anos de advocacia O convite está feito, está gravado E já está convidado para assim que lançar, vir aqui Opa! Obrigado Obrigado, Renê Babá Bom, você de casa Muito obrigado pela audiência E também pela companhia A gente fica por aqui Com o nosso programa de hoje Lembrando que os nossos encontros São sempre às segundas, quartas e sextas Às 8 da manhã Aqui na tela da RedeTV Espírito Santo E a qualquer hora Na nossa plataforma de streaming É sflix.com.br Um abraço para você Um ótimo dia A gente se vê qualquer hora na nossa programação Tchau! Até lá! Tchau! 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 O que é isso?